Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo Gente, temos aqui hoje um Samsung A10S, tá bom? Galera, esse aparelho aqui, o cliente disse que não tá funcionando Alto-falante auricular, tá ok? Alto-falante campainha fica na parte de baixo Então, alto-falante auricular, aquele que você coloca no ouvido Fica na parte de cima aqui Este alto-falante não está funcionando, tá? A gente vai ver se ele está queimado, se vai precisar fazer a troca dele E se vai também, se pode ser também limpeza, tá ok? Então, se tiver que fazer a troca dele, a gente vai fazer E se tiver que fazer a limpeza, a gente vai resolver também aqui na hora, tá ok? Então, já peço a vocês que se inscrevam no canal Deixem seu like, compartilhem o vídeo, se não for inscrito também no canal Se inscrevam no canal, tá ok? Então, galera, vamos abrir essa tampa Abertura do lado, tá? A tampa de encaixe Vamos retirar a tarjeta de chip Muito fácil de abrir, tá gente? Esses alto-falantes, galera, é muito difícil de queimar, tá? Porque exerce muito pouco, muito pouca força sonora nele Então, muito difícil de queimar ele Mas a gente vai analisar aqui Pra ver se vai ter que trocar Aqui tem o flex, ó Tomar cuidado com esse flex aqui, tá ok? Retira aqui o flex com a unha E aqui a gente tem o aparelho aberto A gente pode ver que o aparelho foi suado Tem pingos de água nele aqui, ó Então, provavelmente, possa ser uma possível oxidação, tá ok? Vamos retirar aqui os parafusos da bateria Onde conecta no suporte aqui da bateria, tá? E aqui a gente retira esse suporte Deixa, deixa aqui Vamos retirar agora esse plástico rosa aqui E aí E aí Olha, retiramos os parafusos, agora vamos pegar aqui e retirar o plástico rosa. Galera, retiramos, aparentemente o álcool falante não está molhado, vamos fazer um teste nele aqui para ver se ele vai funcionar, pego o multímetro, escala de bip, esse aqui é um teste galera, que a gente vai ver se o álcool falante está funcionando ou não. Olha, ele tem que bipar sim, tá? Olha galera, tudo indica que o álcool falante está queimado, tá? Não está bipando, está vendo? Então provavelmente o álcool falante está queimado, vou tentar achar um álcool falante desse aqui, tá? Se não tiver a gente vai adaptar aqui, beleza? Já volto aí. Então galera, nesse caso aqui, como o aparelho molhou nessa parte de baixo, eu peguei esse aparelho, né? Que eu sei que ele está com o álcool falante aqui funcionando e a variação de numeração aqui no multímetro foi o mesmo com o nosso ali. Então provavelmente esse álcool falante está bom, tá? O problema pode ser que embaixo aqui que molhou. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa parte de baixo aqui, tá? E vamos fazer a limpeza desse conector. Ou até mesmo a troca dessa placa de carga aqui, tá ok galera? Aqui a gente puxa, ó. Puxamos, tá ok? E deixa aqui o aparelho aqui no cantinho. Vamos retirar aqui a antena. Ó, vocês podem reparar que está oxidado, está vendo? O conector, tá? A gente vai fazer a limpeza nele ao invés de trocar para ver se vai resolver, tá bom gente? Vamos fazer a limpeza e a ressolda nele. Porque pode ser só uma oxidação e vamos fazer a limpeza aqui também, que aqui está preto. Pega a escovinha. Vamos escovar aqui. Beleza. Beleza. Agora a gente vai fazer a limpeza aqui no conector. Vamos ver no microscópio aqui se ficou bem limpinho. Aí, filé. Vamos fazer o teste agora, né? Vamos fazer o teste agora, né? Vamos fazer o teste agora. Vamos fazer o teste agora, né? Vamos fazer o teste agora. Vamos fazer o teste agora. Vamos fazer o teste agora, né? Vamos fazer o teste agora. 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 Tchau, tchau. Agora a gente vai testar ele, tá? Tchau. Aí galera, resolveu, tá? Aí ó, funcionando alto-falante auricular, funcionando alto-falante viva voz, tudo ok. Então vamos ver se o microfone dele vai funcionar também, que o microfone não estava funcionando, tá? Tá? Testando, testando, testando. Aí galera, ó, o microfone está funcionando, tá? Então a limpeza aqui, só foi a limpeza mesmo para resolver. Nem precisou trocar nada não, ó. Ó, antes não funcionava, tá vendo? Agora ó. Testando, testando, testando. Tá vendo? Aí galera, ó, o microfone está funcionando, tá? Então certinho. Vamos apagar aqui os áudios. A gente vem aqui. Ok, bora desligar o aparelho, reabrir ele para afusar tudo no lugar agora. Ok, bora desligar o aparelho. Não precisa colocar selo, tá? Porque ele só foi limpeza, não trocou peça nenhum. Repara aí, foi feito, tá? Reparo do A10S. Tá ok, galera? Então se gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like, compartilha o vídeo aí, que é de extrema importância. Valeu, galera. Fiquem com isso aí, galera. Valeu, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau. Tchau.